Música Tudo bem com vocês galera? Hoje é domingo E hoje eu vou fazer um rolê por aí Vou visitar os amigos, encontrar com os amigos Então hoje a gente vai com esse camarada aqui Vou com o Caetano hoje, dar um rolê com esse carro aqui Vai ser uma viagem de aproximadamente 40 km Então durante os 40 quilômetros aí Vou fazer vídeo aí para vocês acompanharem durante o percurso Então hoje a gente vai aqui Vamos encontrar com os amigos aí do grupo Terapia NGF Inclusive estou na camisa de terapia né Então gostaria de convidar vocês para a gente ir nesse encontro aí Durante o percurso vou fazer vídeo E gostaria de convidar vocês aí para vocês me acompanhar Vai ser um passeiozinho topado, muito bacana Corrê do rio, o trânsito está suave Então vai ter uma filmagem bem top mesmo Então me acompanha aí que a gente vai ir caetando hoje aqui Vamos lá? E aí galera, beleza? Galera, estamos aqui na Avenida Carlos Caldeira Filho Zona Sul de São Paulo No sentido João Dias, Santo Amaro Desistando aí mais um percurso aí na viagem aí Beleza? Hoje está movimentado né Domingão aí está bastante movimentado aí Muito trânsito na rua Apesar de ser domingo Espero que não chove hein Está nublado mas não tem previsão de chuva Chover aí não fica legal o passeio né Vamos torcer aí para que não chove aí Para a gente fazer Os registros bem bacana aí E curtir o passeio também né Beleza? Olha os preços da gasolina aí Álcool, gasolina, diesel É uma boa baixada aí Mas tem que baixar mais Aqui na ponte João Dias Para acessar a Maginal Pinheiros aí Beleza? Vamos lá, estamos indo aqui No sapatinho aqui Caetano está Caetano está respondendo bem Estamos na Maginal aqui Pinheiros já Acessamos a Maginal Beleza galera? Vamos lá, vamos no passeio aí O sol abriu Vamos que vamos aí Me acompanha aí Galera, nesse momento eu estou gravando aí Com a câmara em cima No teto do Fusca E também estou gravando com essa aqui embaixo Na parte interna do Fusca Beleza? Só para vocês terem uma noção aí Eu vou tentar colocar as duas imagens ao mesmo tempo A primeira imagem está A câmara está acoplada aí No teto do Fusca Filmando para frente E essa aqui está na parte interna Dentro do carro aqui No para-brilho do Fusca Beleza? Estamos aqui na região de Pinheiros já E vamos que vá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 da capital e aqui é um bairro muito nobre. Confesso que eu não conheço bem aqui a região, nunca tinha passado por aqui na verdade, sempre meu trajeto é lá pela Castelo Branco, mas é a primeira vez que estou passando aqui. Saiba o rotatório para a Avenida Doutor de Missouaia Neto. Em 600 metros, seu destino estará à esquerda. Não chega na regala, não chega na regala. Não chega na regala. Olha o parque aí. Parque ecológico. Já estou vendo o carro do Terapia ali na BR. Chegamos galera, olha o carro aqui. Essa Spin e esse Corolla aqui. LC Missão na Estrada. Terapia na BR. Vou colocar meu fusquinho aqui bem do lado. Beleza? Vou finalizar o vídeo aqui. Depois a gente faz mais registro aí para conhecer a galera aí e apertar as munhecas aí dos amigos aí. Beleza? Fui!